Fala ai pessoal, aqui quem fala é o Anto Cerme do canal Se Morde Então, eu vou fazer esse vídeo pra mostrar os jogos que eu tenho Pra vocês escolherem comentando ali em baixo, ta bom? Deixa eu ver, ta, vocês já viram esse item? Lembra? Vocês já viram também esse que é o Journey? Tem Crysis 2, Shadow of the Colossus, Darkstalkers, Sonic CD, Infamous, Festival of Blood, Section 8, Outland, Flower Que é os meus criadores do Journey, Dead Nation, que é parecido com os Weeponic Sans Não, Zumbi Apocalipse, só que tem uma história e... É, tem modo campanha assim Tem o DeForto para o Futuro, Calfdirt Classic, Resident Evil 4, Zumbi Apocalipse, que vocês já viram Tem também, Infamous 2, Secondic Generation, que vocês querem ver, só é Demo Esse também é Demo, 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 Blastworks Zombies, Weep Out, Super Stardust E tem esse outro Demo, se talvez vocês queiram ver E também tem o LittleBigPlanet 2 Então, foi isso por hoje Se gostou do vídeo dá um joinha Se gostou mais ainda, favorita E se inscreve no canal Então, falou! Tchau! 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 Tchau!